a ave maria t3 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 t2 taca porra não tem nenhum t1 não é só para dizer que tem algum t1 porra proibido t1 aí na conta porra porra e de volta viu ave maria já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta que você pode vem para o rei dos cois ponto com ponto br r